Muito bem, pessoal! Bem-vindos à aula 22 do módulo 3, Resolução de Sistemas Lineares, do curso de Cálculo Numérico. Como eu havia prometido na aula anterior, a gente vai, então, agora, falar de um método iterativo que é possível de ser utilizado para a resolução de sistemas lineares, que é o método de Gauss-Jacob. Então, o que é o método de Gauss-Jacob, pessoal? Lembrando aí que a gente tem que transformar o nosso sistema linear, se a gente vai trabalhar com o método iterativo, o que é o método iterativo em termos matriciais? É pegar o sistema linear Ax igual a b e colocar em uma forma equivalente, que tem uma função de iteração, φ de x, que é x igual a cx mais g. Isso aqui é uma matriz, n por n, e esse aqui é um vetor n por 1. E aqui também a gente tem um vetor n por 1, que é a aproximação inicial ou aproximação no estágio k menos 1. E aí o que acontece? Para a gente gerar uma função de iteração, a gente pode fazer isso que eu vou mostrar agora. Como é que você pode criar essa forma aqui de função de iteração? A gente pode isolar cada componente do vetor x mediante a separação pela diagonal. Então, vamos imaginar aqui que o nosso sistema linear é esse aqui e a gente está olhando a diagonal principal. Então, aqui eu vou isolar o x₁, vou isolar o x₂, vou isolar o xₙ e assim por diante. Então, aqui vai ficar como? x₁ é igual a 1 sobre a₁, b₁, então está aqui o b₁, só que eu vou passar todo o resto a 1, 2, x₂ mais a 1, 3, x₃ mais a 1, n, xₙ, todo esse resto aqui eu vou passar para o outro lado da igualdade e isso vai ficar negativo. Então, está aqui o negativo, todo mundo está com o valor negativo. Esse mesmo truque eu vou aplicar para a segunda equação. Então, aqui o x₂, aqui está errado, não é x₂, 2, é x₂, e aqui é xₙ. O x₂ eu vou fazer como 1 sobre a₂, 2, b₂ menos a₂, 1, x₁ menos a₂, n, xₙ. Então, vocês vão ver que aqui o processo não é complicado de entender, não é difícil. E aí você fala, ok, como é que fazendo isso aqui eu vou ter uma função de iteração nesse formato que é exigido para eu ter um método iterativo. Então, a ideia aqui é que ao fazer esse processo, agora eu vou colocar um índice. Então, eu tinha aqui, não tinha índice, o x, agora eu vou colocar um índice. Então, veja o seguinte agora, veja que aqui eu peguei aquela fórmula que eu acabei de mostrar, está certo? x de k, x₂ de k, xₙ de k. Eu estou usando os valores da iteração anterior para achar a da próxima iteração. Está legal? Então, está vendo? x₁, x₂, xₙ, xₙ de k mais 1. Está certo? Então, o que é importante nesse processo, pessoal? Você fala, poxa, mas como é que eu começo isso? Então, você vai dar uma solução inicial, um chute inicial, x de zero. E aí, a partir do x de zero, você vai jogar na sua matriz C, mais o vetor G, para achar o x de k mais 1. Aí você fala, mas eu ainda não consegui ver quem vai ser a minha matriz C e o meu vetor G, do método iterativo, da função de iteração. Então, se você transformar esse equacionamento num formato matricial, como é que isso vai ficar? Veja que a diagonal principal do C, da matriz C, é zero. Então, esse lado da equação aqui, o segundo termo da equação, ele vai te fornecer a matriz C. Então, aqui você tem os coeficientes que você vai multiplicar pelo vetor x de k. Então, esse carinha daqui, eu vou multiplicar por um vetor, vai ter um vetorzinho que é o x de k. E esse x de k vai ter o quê? x₁ de k, x₂ de k, xₙ de k, que vai multiplicar essa matriz C. Então, por exemplo, eu vou multiplicar por esse cara, que vai dar justamente, está vendo? A₁₁ menos A₁₂. É esse carinha aqui, esse termo associado ao x₂ de k. E aqui é o x₃ de k, e assim por diante, até o xₙ de k. Está vendo? Menos, e tem o dividido por A₁₁. Então, você observa que para todas as linhas, pessoal, a diagonal principal está vazia, porque, na verdade, esse x₁ de k foi isolado do outro lado da nossa equação que está dada aqui da função de interação. E o vetor g, pessoal, é o quê? É o termo independente, porque não depende de x. É esse b₁ sobre A₁. Está aqui, está vendo? E ele está com o sinal positivo. Sinal positivo, b₂ sobre A₂. Está aqui, bₙ sobre aₙ. Então, beleza. Agora, eu já cheguei em uma versão matricial da função de interação para a gente ter o nosso método iterativo. Então, essa equação aqui, pessoal, esse equacionamento que está dado aqui equivale a escrever matricialmente esse c, esse g e usar esse vetor x de k para encontrar o x de k mais 1. Com isso, pessoal, a gente chegou, então, nesse equacionamento, a gente mostra que esse equacionamento é uma função de interação e agora a gente está apto a pegar esse conhecimento e aplicar para construir um programa em Python e vamos fazer isso junto com um exemplo numérico para ficar claro como é que a gente pode construir esse processo iterativo, o método de Gauss-Jacobe usando todo esse conhecimento que aprendemos agora. Então, agradeço a sua atenção, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado, pessoal, e espero vocês na aula 23, que agora vai ficar animado, hein? Vai envolver programação e pá, então, hein, pessoal? Obrigado, até lá. Tchau.